É o único remate à baliza, não é? Sim, de facto, é o Atlético. Canja batiu, tira Varela, a bola sobra para já já, vai arrematar já já, defende Varela. E é o gol de Bjorne. É o mês de Fevereiro e Março que se começam a perceber os problemas financeiros destas equipas. Estamos ainda muito numa fase, muito inicial da época. Muitas notícias já. E Bjorne a fazer aqui. É o sexto gol para Bjorne, ele que foi o único jogador. É o sexto gol para Bjorne. 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 para o lévia flanque, mas o espia Ross Naka e agora Litex rapidamente, tentando de esclarecer o momento antes de esclarecer o gocete para se regrupirar. Poder para o Jonsen, o muito elegante, mas copa top-cata e como gol no centralista empateu. Excitivamente esclarecer a Björn Jonsen, que ele vai avançar o resultado em 2 minutos. Tchau, tchau, tchau. ... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.